Bom, nessa aula a gente vai falar dos sinais exponenciais, certo? Então, o que são os sinais exponenciais? Os sinais exponenciais vão ser definidos nessa forma aqui, em que a gente tem um AE na A de T e a gente pode ter alguns casos, tem três casos que particularmente são de muito interesse para nós. As exponenciais reais, em que o A, A maiúsculo e o A minúsculo vão ser números reais, certo? Vão ser sinais aqui que não vão ter oscilação. A gente vai ter exponenciais puramente complexas, em que o A, aqui esse A minúsculo, ele vai ser um número complexo, que vai ser o nosso E na J ômega T, que é a solução da equação diferencial para a equação da onda, a parte temporal da solução da equação da onda, e a gente tem exponenciais complexas que vão ter um decaimento, certo? Por exemplo, em sinais ali, por exemplo, sistema massa-mola com amortecedor, vai ter uma solução desse tipo, uma coisa que tem oscilação, mas que vai decair com o tempo amplitude, certo? A gente já explorou um pouco do que acontece com o cosseno discreto, e a gente vai voltar um pouco esse assunto nessa aula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro caso aqui é a nossa exponencial real, tá? Quando a gente tiver o A maiúsculo e o A minúsculo sendo números reais, a gente vai ter sinais desse tipo aqui. Por exemplo, esse sinal aqui, o A maiúsculo vai ser sempre 1, para os dois casos, né? Isso só controla a amplitude inicial ali, em T igual a zero do meu sinal, certo? Então, aqui a amplitude vai ser unitária, e o A minúsculo aqui é o sinal que está multiplicando o tempo dentro ali da exponencial, do argumento da exponencial. A gente tem um A maior que zero, a gente observa essa exponencial crescente aqui a partir de zero, e para zero até menos infinito ela é decrescente, então ela vai cair lá perto de zero no tempo igual a menos infinito, e quando o tempo começa a aumentar aqui a partir de zero, isso aqui começa a aumentar de valor e de fato vai explodir, né? Não tem limite essa coisa, certo? A gente está vivendo hoje um processo de pandemia, e um tipo de função, não é exatamente essa função aqui, mas um tipo de função que é usado para modelar, por exemplo, taxa de contaminação, uma pandemia é uma função exponencial crescente, certo? Então, quando a gente está no começo lá do sistema, do processo de contaminação pelo vírus, a gente tem um aumento da taxa de contaminados que é exponencial. Chega um momento que tem tanta gente contaminada que isso aqui não vai crescer indefinidamente, né? Ainda bem, né? Então vai chegar um ponto em que a gente vai ter muitos contaminados, e aí o equilíbrio entre... Quem já está contaminado não pode ser descontaminado de novo, então a curva tende a um equilíbrio, começa a ficar constante até depois decair, certo? Esse processo, né? Quão grande vai ser exponencial depende de uma série de fatores, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a modelagem do processo de contaminação pelo vírus numa epidemia, numa pandemia, é dada por uma função tipo exponencial desse tipo aqui, certo? Um pouquinho... detalhes um pouco diferentes de novo, mas o esquema geral é esse, certo? A gente tem, né, do lado direito aqui, uma exponencial decrescente. Então vocês notam que aqui, a partir de T igual a zero, a exponencial decai de valor, né? E vai lá em T igual a mais infinito, né? O valor do sinal decai para zero, certo? Vai tender a zero. E claro, para T menor que zero, a exponencial vira crescente, certo? Então, isso vai acontecer quando o A, o A minúsculo for menor que zero, beleza? Bem, quando a gente tem sinais exponenciais, saiu reais aqui, mas é puramente complexo, né? Deveria ser, tá escrito errado no slide, peço desculpas, mas aqui o Azinho vai ser um J ômega, né? Vai ser um número puramente imaginário. A gente vai ter, nesse caso aqui, sinais do tipo seno e cosseno, certo? E agora é importante a gente explicar por que que esse tipo de sinal, cujo A é puramente imaginário, ele é tão importante para nós, tá? E a gente vai para o quadro para explicar isso. Então a gente tem aqui, né? O sinal x de T, se a gente for lembrar lá do sinal cossenoidal, ele, em geral, pode ser dado aqui por uma amplitude cosseno de 2πFT menos um termo de fase. Se a gente for lembrar lá, a amplitude vai controlar o tamanho do meu cosseno. Então quanto maior for o A, se o A fosse 10, por exemplo, esse valor máximo aqui seria de 10 e esse valor mínimo aqui seria de menos 10, certo? Então o A controla a amplitude do meu cosseno. E o que a fase controla? A fase controla este atraso aqui, onde começa o meu cosseno, certo? E a gente sabe que a fase é dada por ômega vezes o atraso, então o atraso vai ser ômega dividido pela fase. E a fase é dada em radiano, essa unidade de ângulo chamada de radiano. Vamos lá. Por que esse cosseno é tão importante? Vocês já viram, provavelmente, lá na série de Fourier, que a gente tem a representação da série de Fourier em termos de uma soma de senos e cossenos. E a gente vai voltar depois, de novo, na série de Fourier a falar de senos e cossenos. O ponto é que, para expressar um sinal periódico, a gente tem que usar uma base que é formada por senos e cossenos. Essa base é uma base ortogonal formada por funções seno e cosseno, que são funções ortogonais, certo? Então, a gente tem aqui o nosso A, que é a amplitude, e cosseno de 2πΦ, que é a fase, controlando ali o atraso. E a gente sabe que, lá da relação de Euler, que o cosseno de um determinado número pode ser dado aqui pela parte real do E na J, esse número. Então, o número aqui é θ, a gente tem a parte real do E na Jθ. E, por outro lado, a gente pode ver que a função de Euler é o E na Jθ, que é um cosseno de θ mais J seno de θ. Então, essa função E na J, qualquer coisa, ela é muito importante para nós, porque, ao invés de usar uma base que seja seno e cosseno, e eu vou ter duas funções diferentes, eu posso usar simplesmente um E. E esse E já tem o cosseno e um seno. Então, esse número, essa exponencial complexa, é muito importante para nós, porque ela encapsula o cosseno e o seno em uma função só e simplifica a notação da nossa série de Fourier. Certo? Agora, qual é a relação? Como é que eu saio disso aqui e chego em uma exponencial complexa? Então, se eu tiver o meu x de T sendo esse número aí, o A cosseno, eu posso escrever como A vezes a parte real de um E na J. Opa! E qual é o argumento que está dentro do cosseno? O argumento é 2πf de T menos φ. Então, a gente vai ter aqui 2πf de T menos φ. Certo? Para simplificar um pouco, eu vou chamar esse 2πf aqui de ω. Então, eu posso escrever essa função aqui como sendo... Eu vou passar o A para dentro da parte real. Então, eu vou pegar esse A aqui e passar ele aqui para dentro. Ele é um número real, de fato, porque é a amplitude do meu cosseno. Então, simplesmente eu vou passar ele ali para dentro. Vai ficar A E na J ωt menos φ. Certo? Bom, eu posso separar agora esse E na J ωt do E na J φ e isso vai nos dar o seguinte, né? O x de T vai ser real A E Eu vou escrever primeiro o J φ que vai ser, na verdade, menos J φ vezes um E na J ωt. E esse número aqui, ó O A E na menos J φ é o que a gente chama de amplitude complexa. E note que esse vai ser um número pertencente aqui ao conjunto dos números complexos. Então, o meu A, né? Ele vai ser Ele vai ter uma magnitude que eu vou até colocar um módulo para expressar aqui a magnitude e uma fase O sinal aqui agora independe, mas ele vai ter uma fase φ pode ser a fase relativa então você pode expressá-la como sinal positivo como sinal negativo é importante que vai ser um número tá? Ou então você pode escrever isso aqui em coordenadas retangulares por exemplo como se fosse um C mais J d certo? Um número complexo. Então, essa amplitude complexa ela é um número complexo que tem magnitude fase. De novo a magnitude, né? tem a ver com a amplitude do meu cosseno e a fase tem a ver com o deslocamento temporal Então, tudo fica codificado a amplitude a forma do meu cosseno ela fica inteiramente codificada nesse número complexo aqui que é a minha amplitude complexo A E na J φ certo? Então se a gente plotar a parte real desse número aqui o cosseno por exemplo o real do E na J ômega T a gente vai ter um cosseno se a gente plotar o imaginário a gente vai ter um seno jóia? Então a gente pode ir por exemplo lá pro notebook né? Vocês vão ver que a gente tem né? a exponencial vocês podem depois brincar com isso né? aumentar o valor aqui do A por exemplo vocês vão ver que a exponencial decai mais rápido né? Processos que tem decaimento exponencial eu esqueci de falar por exemplo a reverberação na sala é um processo que tem um decaimento exponencial vocês podem brincar depois com esse número aqui a gente tem né? o real do E na J ômega T né? então aqui o J ômega T está plotado aqui a função cossenoidal e por fim a gente tem aqui um número né? que é o a exponencial que tem um decaimento né? então se a gente voltar lá no nosso slide né? a gente tem esse número aqui é uma exponencial que tem decaimento porque agora o meu A ele não vai ser mais um J ômega somente ele vai ter um AR então se a gente plotar esse tipo de se a gente escrever esse tipo de sinal né? vou voltar aqui pro quadro rapidamente a gente tem aqui um X de T né? que seja por exemplo um A qualquer aqui pode ser uma amplitude complexa qualquer E na AR mais J ômega de T a gente vai ter um sinal que é uma amplitude complexa E na AR de T E na J ômega T então se esse número aqui né? o AR for um número negativo a gente a gente vai ter uma exponencial essa parte aqui vai ser uma exponencial decrescente essa parte aqui vai ser uma parte oscilatória e a gente vai ter um sinal portanto que vai decair certo? se a gente voltar ali para o Jupyter notebook então a gente vai ter por exemplo esse sinal aqui né? que é uma coisa que decai e se eu aumentar o valor a parte real ali do meu azinho né? eu vou ter um sinal decaindo mais rápido se eu diminuir eu vou ter um sinal decaindo mais lentamente certo? e por fim para finalizar a gente tem as exponenciais lá a gente falou na aula passada do cosseno do cosseno de JωN né? o cosseno de uma função uma função cossenoidal discreta e a gente viu para essa função né? a mesma coisa vai se aplicar aqui para o E na JωN que é a função exponencial complexa e discreta a gente viu que com ômega igual a zero a gente tem uma taxa de oscilação nula um sinal DC né? à medida que a gente aumenta a frequência angular a gente tem um aumento da taxa de oscilação que vocês podem observar aqui nas subfiguras certo? então aqui a gente tem o ômega aqui de π sobre 2 e aqui a gente tem a maior taxa de oscilação possível quando o ômega é exatamente igual a π em que a gente tem 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 certo? a partir daí a gente aumenta a frequência angular e a taxa de oscilação começa vagarosamente a diminuir certo? que é uma coisa um pouco surpreendente totalmente contra intuitivo mas é exatamente isso que acontece até a gente chegar em ômega igual a 2π e a gente repete lá o sinal DC então a nossa exponencial complexa discreta ela tem um limite aí na taxa de oscilação que a gente consegue gerar com ela por causa da característica da função beleza? então por hoje era isso até mais que a gente pode ver o sinal